Ah, consegui... Mas, mas que... Ai, mas que doido... Acabou de matar um e já quer mais, é? O bem ainda está vivo. Ai, isso não tem graça. Tudo isso... Isso é por você ou é por mim? Só que não consegue enviar isso nessa cabeça dura. Nós dois desistimos por causa deles. Desista. Você perdeu. Por isso que você faz isso, não é? Você gosta da sensação. É disso que você precisa! Ana! Anda, Batman. Me bate até sua mão doer. Ah, mas não para. Você sabe que só tem um jeito de me deter. Qualquer um dos meus homens o mataria. Esta cidade merece mais que isso. Sabe, minha filha acha que você é um herói. Mesmo assim, eu tenho que te prender. Gordo, responda! Onde você está? Estou na capela. Pegamos o Coringa. Desgraçado! Você pegou ele? Como você fez isso? Eu tive uma ajuda. Fico me perguntando... Por que eu não o prendi? E... Agora eu sei que, na verdade... Eu deixei ele ir por sua causa. Porque você acredita nele. Eu não sei. Estou no comando de uma delegacia cheia de corruptos. E não posso mudá-los. Assim como não posso mudar esta... Esta maldita cidade. Estou no combate. Ou pelo menos... Era assim que eu pensava. Parou o coração dele. Engraçado. Boa, morcegão! Ah, isso vai ser divertido. Mas talvez... Eu possa dar a eles alguma coisa em que acreditem. Talvez ele... Possa dar a eles algo em que acreditem. Pessoal, deixa um like aí para fortalecer o trabalho. Seja muito bem-vindo ao canal caso não conheça. E é isso aí, valeu! E aí